Campeão, o carro da decisão, ele não é um pato, ele é um rato! Você é o fã número um do Caça Rato? Hoje eu sou o fã número um dele, quero ter o maior prazer do mundo de encontrar ele, dar um abraço, e a gente tomar uma cervejinha, conversar, bater um papo e receber qualquer camisa dele autografada. E ontem quando o técnico chamou o Caça Rato, tinha certeza que ia sair o gol ou não? Eu tinha certeza que ia sair o gol, fiquei em off, porque fui pra minha residência, liguei meu telão, fiquei sozinho, e a partir do momento que ele fez o gol, só a emoção me controlou. Pensei que ia dar até um troço. Próximo gol do Caça Rato, seria um gol de que agora? De falta, de cabeça, de bicicleta? A minha intenção, pra marcar mais a história dele, um gol de falta. Um gol de falta? O Caça Rato é decisão! E você é muito fã do Caça Rato? Muito, muito fã do Caça Rato, não? Não, olhem, vejam só, até fazendo a minha santinha, eu me lembro de Caça Rato. Além de me lembrar do Santo Agui, eu me lembro de Caça Rato. Quer dizer, se ca... Quer dizer, se ca... Quer dizer, se ca... Putão, ganha de você, você me dá pra mim! Eu sei, eu sei! 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 O que é isso?